E policiais do BAEP apreenderam armas de fogo e munições durante uma operação em Pauliceia, bem na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dois homens, um de 35 e outro de 43 anos, foram detidos por porte e posse ilegais. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete tentou mudar de rota quando viu que tinha uma viatura. Teve perseguição. Quando o motorista parou, os militares encontraram uma pistola .40 carregada com oito munições e questionados se eles tinham ali mais armas, os dois homens alegaram que sim. Nas casas deles foram apreendidos mais uma espingarda, quatro revólveres e também diversas munições. Os indivíduos foram levados à delegacia da Polícia Civil de Brasilândia, em Mato Grosso do Sul, e seguem à disposição da justiça.